Que tensão né gente, que terror, que coisa, como que o ser humano é tão mal cara, como que as pessoas conseguem ser tão horríveis uma pessoa chegar no meio de uma festa e disparar sem pensar em quem ele tá disparando, sem pensar que aquelas pessoas tem família, tem ente querido, tem pessoas que vão chorar por elas e elas sem saber o que está acontecendo né, pessoas que foram equiladas ali sem saber o que que tá acontecendo, o que que foi quando elas abrem o olho, assustam, vê uns carros e as pessoas perderam suas vidas sem o mínimo de compaixão, uma cobardia isso são pessoas muito covardes, além de monstros são covardes, porque você fazer isso com uma pessoa que está desprevenida e a rede esgoto falar que isso daí é confronto, confronto, vocês estão vendo a noção cara, você que ainda dá audiência pra essa rede está vendo, confronto, lá em Brasília eles chamaram de terrorista né, as pessoas que sem nenhuma arma se manifestaram e esses caras que chegaram em uma festa, rebe, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e eles chegaram lá e aniquilaram todo mundo e a rede esgoto chama de confronto continue financiando isso daí, continue financiando esse canal aí vocês que financiam, não sei se tem alguém aqui né, tomara que não tenha ninguém mas você que assiste, você está financiando eles está compactuando com isso vamos lá, vamos começar Obrigado.